Música Salve, salve pessoal, beleza? Aqui é o Ney da Speed Custom Bom galera, hoje eu estou, bom, com o motor do Fusquinha, do meia-meia, está desmontado aqui Agora eu vou fazer um vídeo falando a respeito do que? O nome é esse aqui, fixa-top, tá? Isso aqui galera, eu comentei a respeito dessa peça aí no vídeo, por que o Fusca pega fogo? Aí mandou uns adesivinhos também E a peça é essa aqui, ó Essa aqui, já vamos direto ao que interessa, né? Essa aqui é para carburação simples O carburadorzinho, quando o carburador vai aqui no meio E eu até instalei no outro carburador, está instalado, depois eu mostro para vocês Mostro nesse aqui mesmo, instalando E esse aqui é para carburação dupla Esse motor aqui do meu Fusca, ele é carburação dupla E aí eu já instalei no outro carburador, mas eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu mostrar como ficou Para vocês entenderem Depois eu mostro instalando ali Bom, ele ficou dessa forma aqui, ó Ele vai parafusado nos dois parafusinhos da tampa Os dois parafusinhos de trás E aí você dobra ele E ele vai por cima aqui, ó Aí você encaixa a mangueirinha Não tem nenhuma mangueira que eu vou mostrar agora Mas ele encaixa uma mangueira aqui Aí prende a braçadeira junto com a mangueira e com tudo Aí ele evita de sair desse caninho aqui e pular para fora Aqui esse caninho, aqui se vocês não sabem Esse caninho ele é só entra aqui dentro Ele só é prensado Ele só é encaixado com pressão aqui Se não me engano vai uma colinha também Mas ele é encaixado por pressão E se você, com o tempo, esse caninho ele afrouxa Ele solta, tá? A intenção do vídeo é falar a respeito do fixa-top E esse aqui eu instalei Vou instalar no do carburador E vou deixar rolando as imagens para vocês verem Como é fácil É simples Eu não vou colocar o preço dele aqui Quem quiser, entre em contato lá com o Evandro O Evandro foi que mandou para a gente Queria já agradecer mais uma vez, Evandro Se estiver assistindo esse vídeo aí Quando eu conversei com ele prontamente Ele já enviou para mim Os contatos dele estão aqui De qualquer forma eu coloco Na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser falar com ele Então o Evandro, quando eu falei para ele que tinha feito o vídeo E tal, daí prontamente ele pegou e já enviou para mim Ele enviou tanto para a carburação dupla E ele enviou para mim também para a carburação simples O último vídeo que eu falei a respeito de dando dicas Eu dei 11 dicas 11 dicas do porquê que o Fusca pega fogo E algumas dicas de como você eliminar essas chances de acontecer isso E aí eu fiz um outro vídeo falando sobre isso aqui Aí eu fiz até o vídeo falando de tirar isso aqui fora Furar, fazer a rosca e adaptar um espigão Tem um vídeo aí no canal É só vocês voltarem aí uns vídeos atrás Tem o adaptando espigão, tem o vídeo de um do outro É só você entrar lá nos vídeos anteriores aí Deve estar uns 5, 6 vídeos antes desse aqui E aí é só se vocês assistirem lá e está bem legal A dica é top Então eu vou montar aqui o fixa top Igual eu fiz aqui Para vocês verem como é fácil E outra coisa que eu queria dizer É quem não acredita que isso pode acontecer Disso aqui escapar Se eu puxar aqui não vai escapar É quando o carburador está muito velho Acontece, um ou outro acontece Uma pessoa que eu conversei, entrei em contato A gente trocou uma ideia Foi o Sidney Do canal Do canal Fusca americana Ele tem um fusquinha herb Branquinho Eu não lembro o nome do fusca agora Mas um branquinho Estilizado no herb Tá E aconteceu com ele Escapou Essa pontinha aqui Caiu fora Só com carburação simples aqui no meio E aí jogou gasolina Lavou aqui né Então o alternador elétrico A bobina Se for gasolina também Ela pode gerar faísca O distribuidor também pode gerar faísca O alternador pode gerar faísca Então Cai em cima De repente do motor Ele recomenda que soube motor quente Não é necessariamente pelo motor quente O motor precisa de uma faísca Se gerou uma faísca Qualquer coisinha No alternador gera Entendeu Se ele molhou o alternador A bobina Ou o distribuidor Ou os cabos de vela Mesmo que muitas vezes Se eu achar Eu vou deixar uma imagem Para vocês verem O cabo de vela Pulando faísca Uma imagem que estava rolando Na internet Uns tempos atrás Mas eu vou montar aqui agora Aí eu vou falar para vocês Deixar o link do canal Do Sidney também Fusca americana O link Que ele fala O que aconteceu com ele Pegou fogo no motor Pegou fogo na lataria do carro Quase pegou fogo no carro mesmo Aí vocês vão lá E veem o que aconteceu Aconteceu justamente O que eu estou falando aqui Mas corre lá Assiste o vídeo Para vocês verem Não dá para falar assim Ah, assiste lá que está legal Não, não é legal Não foi legal Mas assim É um exemplo Do que pode acontecer E essa pecinha aqui Uma coisinha Que tipo assim Pode Pode te gerar Uma economia De Duzentos Trezentos Até mil reais Entendeu Você pode gastar De repente Com peças Que você vai ter que trocar Do teu carro Se queimar Cabo de vela Bobina Tudo aqui Que se queimar Você tem que trocar E ainda vai queimar A pintura Vai estragar A pintura do carro E além disso Você pode perder até o carro Então Além disso Você pode até perder o carro Então Assiste o vídeo lá Para vocês verem O que aconteceu com ele Eu vou instalar Que agora Vocês vão ver Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Ele fica preso aqui, ó Tá a mangueira, né? A mangueira tá aqui Presa no caninho A braçadeira prendendo a mangueira E prendendo o fixa-top junto É isso aqui, galera Se você puxar, se alguma coisa puxar a mangueira aqui O pininho não sai, entendeu? O pininho não sai E ele não vai escapar sozinho E foi isso que aconteceu com o nosso parceiro lá O Sidney, nosso amigo Sidney Do canal Fusca americana O dele escapou Caiu o combustível em cima do motor E pegou fogo, tá? Então, eu sei Que vocês não querem que isso aconteça Com o Fusquinha de vocês Falo Fusca, galera Pode generalizar, tá? É Fusca É Brasília É Kombi É Variante É TL Variante 2 É Carmanguia Puma Todos os carros com motorização VWR Tem esse tipo de carburador E é do mesmo jeitinho É tudo igualzinho, entendeu? Se você puxar com o tempo Aquele ali escapa Então, se você não quer que aconteça isso Com o teu carro Faz o que eu tô falando Corre lá Fala com o Evandro E vai lá no canal do Sidney também E se inscreve lá O canal é bacana Assistir os vídeos dele Tem vídeo de viagem Tem vídeo de rolê Tem vídeo dele atorando o carro na areia Ele andando na praia com o carro Atolou o carro na areia E os vídeos dele é bem bacana É um rolê bem legal mesmo É até inspirador Pra você se inspirar E falar assim Hoje eu vou pegar meu Fusca E vou viajar Vou dar um rolê Pra quem curte viajar com Fusca Vai gostar E pra quem curte Fusca Eu já acho que vai gostar Então é isso aí, galera A dica é isso aqui Fixa Top Conversa com o Evandro lá E fala com ele Fala que você quer o Fixa Top Vê o preço que é Combina a frete Combina tudo com ele lá Ele vai estar enviando pra vocês Esse aqui ele enviou pra mim Chegou rapidinho Coisa de uma semana E tava na mão Então Tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Porque o produto É bom É de qualidade É feito Pelo que eu vi Corte laser É uma chapinha de inox Inox polido ainda Fica bem brilhoso Parece até cromado Então se vocês não querem Passar por isso Graças a Deus Eu nunca passei por isso Apesar de Até Não ter Não tinha Eu vou ter agora O Fixa Top No meu carro Eu não tinha O Fusca O 8.4 Tá protegido Que eu fiz o esquema Do espigão E agora esse aqui Também tá protegido Porque agora Eu tô usando o Fixa Top Eu só não vou colocar O outro Fixa Top Lá Já Porque o carburador Que tá nele lá Tá com o espigão Se não eu ia colocar E se abusar Eu até coloco também Porque é uma proteção a mais Tenho certeza que Vocês que acompanham Sempre aí Gostam do canal Sempre dá um incentivo Deixando like Comentando E Sempre tão ajudando a gente Vocês vão gostar A dica é boa Então Aproveitem Que a dica é boa E Vocês vão tá deixando O carro de vocês mais seguro Vou ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Galera Fui Ah E pra você Que é seguidor fiel Que eu sei que você ficou Até o finalzinho Eu sei que você ficou Até o finalzinho mesmo Até o último instante Vou mostrar um negócio Aqui pra vocês Tá E eu vou Tá ensinando Vocês fazer isso aqui Eu tinha esquecido Lembrei Eu vou tá ensinando Vocês fazerem isso aqui Radiador deslocado Na capelinha do Miliduc Na capelinha do 1200 Eu tenho uma capelinha aqui Aquela capelinha ali Do 1200 Ela é comum Ela não tem radiador deslocado Eu vou tá fazendo nela Até tem umas capelas guardadas Em algum lugar aqui E eu vou tá fazendo E vou ensinar vocês Você pode ver Isso aqui foi eu que fiz Tá Ela é a capela do 1200 E dessa emenda aqui Pra baixo É uma capela do É uma capela da Kombi Do moderno Já com radiador deslocado Pode ver que é o original Não é imp não É uma capela da Kombi mesmo Tem uma amassadinha aqui Mas isso aqui tinha Eu não consegui tirar Mas é Fica bem bom Fica bem show de bola Aí fica estilo Aquelas capelinhas da imp Que você vê Com radiador deslocado Só que é a capelinha Da Kombi mesmo Não é da imp não Então eu vou tá dando Dica pra vocês Aprenderem a fazer isso aqui Mas isso aí vai ser Num outro vídeo Tá Agora eu vou mesmo Fui Até mais Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus